Salve galera, já tô de volta e seguinte, parte 3, né, das collabs e singles do BTS, nossa atual seriezinha na jornada hoje, né, separei mais 5 músicas pra gente conferir aqui, vamos abrir com Sweet Night do Tay, trilha sonora de Dorama, não tem como dar errado, né, e esse vídeo vou começar direto porque hoje tá aquele famoso sem Tay por mão, então gratidão por tudo, like no vídeo, comentário, considera apoiar pra ter acesso a mais conteúdo do que já tem aqui e bora que bora, um, dois, três, play! Dinâmica bem interessante no violão Olha o reverb, ah gente, pra variar, isso aqui já tá manjado esse ponto, eu não li nada da música, eu tava prestando atenção no reverb, no ritmo do violão, né, que tá com esse palmute, né, então é abafado assim, e tem o hammer on e pull off, que a gente chama que é quando você toca, você troca as notas, né, aqui na mão esquerda sem tocar elas de fato, você dá um toque e aí você complementa com o toque aqui, eu não sei como traduzir isso de uma forma que dê pra todo mundo entender, mas eu tava prestando atenção nesses detalhes, tudo menos a letra da música, gente, pera, vamos de novo. Ok, ok. Nossa, amei esse reverb. Geralmente no BTS você não tem muitos reverbs vocais, você tem muito mais delays vocais, né, no vocal principal no caso, né, é só ele, contraponto. Eu acho que não é ele, é? No fundo? Muito tempo que eu não escuto essa levada. Lembrou um pouco aquela scenery dele, só que eu gostei mais dessa. Curti mais as melodias dessa já. Navios à noite. Ok. Ok. Não tem... Vai na voz ali Olha que ritmo legal Vai ser Tá em 4x4 mesmo, mas é uma forma diferente de arranjar, assim Caixa batendo só no 4, ó 3, 1, 2, 3 Ó, mais o 3 Combina mais com o violão mesmo. Harmonico ali. Suavios temos. Coisa que eu não sei fazer também, é assoviar. Aproveitando, eu postei um cover recentemente aqui no canal que deu uma flopada de leve. Tudo bem, acontece. Mas é uma música do JK, né? To Set To Dance. Que tem assovios no final e eu não sei assoviar, eu substituí por um solo de guitarra. Depois vocês dão uma olhada lá, hein? Cardzinho aí. Vamos fletar um pouquinho. Amei essa música, gostei mais que Scenario. Mais que a... Mais que 4 O'Clock? Eu já não sei. Eu acho que eu gostei mais de 4 O'Clock, mano. Acho que gostei mais de 4 O'Clock. Dessas baladas do Tay, que tem o violão e tal, foi a que eu mais curti, assim. É... A letra. Só que eu disse pra vocês que eu entendi 100% da letra, eu vou estar mentindo. Porque ela estava recheada de detalhes legais de ficar prestando atenção. Não teve como, gente. Se eu parar pra voltar, esse vídeo vai ter uma hora. Mas... Pareceu... Ah, não sei, gente. Isso é uma música romântica mesmo. Falou de... Eu gosto quando tem músicas românticas, assim, que falam também sobre a amizade, né? Teve um momento ali. E eu curto muito isso, porque como eu já cansei de falar aqui, né? É... Eu acho interessante a ideia da gente estar junto, romanticamente, com uma pessoa que é também nosso melhor, melhor amiga, né? E... É isso. Tenho umas analogias legais aqui. Falando de navios também. Enfim, vocês podem comentar e me ajudar, porque essa música não teve como. O ritmo dela foi diferente também do que a gente estava acostumado. Diferente das outras baladas do Tay também, a levada, né? Adorei o reverb no vocal dele, mano. É um reverb super específico, mais separadinho ali. Só que ele tem frequências mais agudas, então... Ele acaba virando uma textura mais acentuada da música. Ficou muito legal. E parece que tem um vocal feminino aqui também. Seria... Adora? Adora? Não sei. Geralmente quando tem trilha de dorama, tem feat, né? Mas ali só aparece o Tay no título, então... Não sei. Enfim. Vamos agora pra uma música que me pediram muito depois que eu reagi a Burn It, né? Burn It do Yungi, que é muito foda. Foda demais. Adorei a voz desse cantor aqui, o Max, porque a voz dele lembra muito vocalistas de metal, que eu gosto, né? Não que ele faça esse estilo, mas me lembra. Tipo, vocais limpos de metal, assim. E eu curti muito. Então agora temos Blueberry Eyes, feat Suga. Só que agora é um feat do Suga na música dele. Então veremos. Play. Afinação flutuante. Uma coisa que eu gostei muito. Tá vendo essa texturinha de vinil? Ela não tá constante. Ela segue o piano, né? Você pega uma música como, por exemplo, sei lá, Home do BTS, né? Você tem a textura do vinil constante. O Alien 52 também tem o... Não dá pra fazer esse som com a boca, né? Só que lá é uma textura da música toda, constante. Aqui ela segue o piano. Ela só é programada pra ser ativada quando toca o piano, ó. É um... É um... 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 You're gonna wake up in my heart And all my chest, my heart's beating, I can't wait to It's like a jazz pop, né? Ainda não? It's like a jazz super pop Blueberry eyes I'm going through my dreams, so you're in my life I'm going through my dreams, so you're in my life Okay, essa não tem segredo pra entender a letra? Vamos! Foi uma voz gostosa de ouvir, meu Deus Detalhe, tipo, compartilhamento aleatório sobre o Yoongi Ontem mesmo eu tava ouvindo o This Is The House, sabe? E tem aquela collab dele com ela, Lilith, né? E fazia tempo que eu não escutava, mano Eu tive um surto a hora que o Yoongi entra, mano Na moral, como eu gosto da voz do Yoongi Enfim Tá muito boa a música, né? Nem tem muito o que dizer Não sei se ele vai cantar mais ainda, mas... Muito bom o verso dele Posso usar mais aqui agora? Detalhe, se você tem uma composição que já tá boa, né? Mas você sente que tá faltando alguma pitada Às vezes é fazer esse tipo de coisa, né? Você tá só segurando assim A música tá boa, né? Já seria boa se fosse assim Mas, mano, vamos dar uma incrementada de leve, né? Isso muda completamente Não é algo que você ouve sempre, né? Que foda, mano Nossa, eu gostei Gostei mais que aquela... Era a Ru? Que é louca, porque agora tem a Ru do Jimin, mas... Era a Ru? Ou era o Why? Ah, não, eu tô confundindo o artista Aquela Ru não é com o Max, não é com o Lauvi, né? Que eu conferi aqui no canal Não sei pra que eu confundi os dois artistas Achando que era a mesma pessoa Mas, enfim... Em todo caso, eu gostei mais que aquela música Por exemplo... Sei lá Não para Mano, muito interessante É tipo um jazz alternativo Super pop, né? Super moderno Muito foda mesmo Adorei essa música Adorei o verso do Yungi também E ia ser legal ouvir ele Fazendo esse segundo refrão Que tem mais harmonia Se fosse ele fazendo Ia ser legal Mas a gente sabe Nem sempre dá tempo Dessas collabs De gravar tudo Às vezes não é nem por falta de vontade Dos artistas É que realmente É muita coisa Agenda lotadíssima Às vezes só dá pra entregar um verso mesmo E foi um verso massa Que fez jus As habilidades do Yungi E a capacidade de escrita dele A letra eu não tenho muito o que comentar Mas é muito poética Muito bem escrito Uma forma bem artística De se descrever o amor E tudo mais E agora a gente tem Savage Love falando em amor Esse aqui é um feat com o Jason Derulo Eu nunca escutei essa música Nem a versão original E bora ver aqui Como é que vai ser a versão com o BTS Será que vai ser o 7 no feat? Vamos ver Play Não, eu já ouvi isso aqui Eu já ouvi essa música Mas eu acho que eu só ouvi a versão do Jason Né? Mas essa melodia Definitivamente eu já ouvi Tá vendo? Não foi em 7 no feat Primeira vez que o JK falou fucks Tamo numa vibe bem alegre Agora do vídeo, né? Você canta demais Então agora eu só ouvi o JK Nossa, essa... Meu Deus, esse refrão absurdo A versão original dessa música foi hit Tocou em rádio assim E tal Velho Ou essa aqui é a melhor melodia do mundo Ou eu realmente já ouvi E continua sendo Uma das melhores melodias do mundo Meu Deus Nossa, a música que eu mais curti até agora no vídeo Ok Ok Ok, agora eu vi o J-Hope Será que eu vou ser o 7 Será que eu vou ser o 7? Eu escutei, eu posso estar louco Eu escutei o JK O Yonggui e o J-Hope Né? Será que é tipo um feat de subunits? Não sei Mas se eu esque... Eu não vou ficar focando só nisso Tentar achar eles aqui Senão eu vou esquecer de curtir a música Nossa, que música boa Essa vibe do refrão lembra muito Tipo, Jason Mross Eu nunca sei falar o nome dele Né? Mas lembra muito essa era Assim, tipo, uma era mais Das antigas É louco falar que tipo 2010 é a era das antigas Hoje em dia Mas tipo Aquelas músicas no violão Assim, que irritavam Tem o I'm Yours da vida Só que com todos os elementos Mais pop Também no meio E fazia muito tempo Que eu não escutava um refrão assim Né? Pop acústico Com o ritmo do reggae Mas não chega a ser um reggae Mas é o Essa música também vai ficar muito boa Mais acústica Aquela vibe de Violão no piquenique, sabe? Todo mundo cantando Nossa, que música boa Aqui não tem como eu salvar direto no Spotify Nossa, essa vai Legal, o finalzinho da voz ali, né? Muito bom Uh, temos mais Tay hoje, hein? Hoje é o dia do Tay O vídeo passado Acho que foi o vídeo passado, né? Ou foi a parte 1 das collabs Nem sei Mas eu sei que teve uma delas Que foi, tipo Teve muito Nanju Hoje temos muito Tay Eu acho que no anterior A gente teve muito Yoongi, né? Nem foi intencional isso não, viu, galera? A primeira vez teve muito Nanju A segunda é muito Yoongi Agora tá tendo muito Tay Snowflower Fit Picboy Essa aqui é trilha sonora de alguma coisa? Ou é uma daquelas que tá no SoundCloud? Esqueci Mas enfim Savage Love foi a melhor música que eu ouvi hoje Amei demais E eu acho que Não é possível Eu devo ter escutado esse refrão Deve ter sido Hit Mas eu acho que eu só ouvi na versão original, né? E ficou muito bom aqui Os vocais deles, né? Adorei as partes do JK JK, assim JK Pop Não tem como, tá ligado? Não tem como É igual, tipo Tay e Folk Tay e Jazz Tay e Dorama E trilha sonora Enfim Play Guitarra agora Hum, som esse Girando aqui Hum, vai ser R&B É legal que tipo A gente já escutou Tay fazendo R&B no BTS Com músicas como Singularity Estigma Só que lá Era um R&B bem mais dark, né? Esse aqui é um R&B Não tão dark assim Também não é tipo A coisa mais alegre do mundo Mas também não é dark, né? É muito meio termo Tá ligado com o createfair Eu me dê Eu me dê Eu me dê Eu te dê Nossa, a atmosfera é muito sutil Ai, é de Natal Uh, BTS me fazendo gostar de música de Natal Primeiro foi Christmas Love Do Jimmy, agora é essa Ok Big Boy Durante A letra não tem tanto segredo também, né? Eu acho Muito legal Tipo, olha a diferença do processamento dos backings Em relação ao vocal principal Que tem mais brilho, né? E é louco Você tem um momento focado só no back Mas ele continua Com esse contraste Não é como se ele estivesse servindo de harmonia Simultânea pro vocal principal E estivesse com esse contraste Assim, das frequências Ele já Fica assim Por conta própria No momento dele Aí vem o vocal centralizado Assim Bem mais dinâmica também Você vê os picos Assim Mano, imagina cantar bem Uma viradinha meio singularity aqui Nossa, que viagem, mano Quanto tempo teve? Nossa, passou muito rápido Passou tão rápido Que eu lembrei até de Wonder Do J-Hope Que tem um altrozinho instrumental Estendido assim Só que é bem mais curta Só que essa não foi curta não Só parece ser curta Essa já tá em 6x8, né? Nossa, amei também Amei Aleu Aleau Pera aí Amei também Depois pra tocar de novo É o programa que eu uso Pra capturar a tela Que deixa tudo lento assim Quer dizer Eu amei muito a música Eu não acompanhei 100% da letra Porque Lembrando que esses vídeos Não são 100% focados na letra mesmo Eu só foco Muito na letra Quando, tipo Eu já conheço a música e tal Tem na jornada Nos álbuns Do BTS lá Que aí eu já Experienciei muito a música E tudo mais Aí eu consigo focar só na letra Mas quando é a primeira vez O foco acaba sendo Mais o áudio mesmo Porque é a minha área Então não se desesperem, gente Se tiver alguma coisa Que vocês queiram que eu saiba da letra Vocês comentam aí, tá bom? É porque realmente Eu não consigo Focar em tudo ao mesmo tempo Bora pra The Song That Will Make You Smile Eu acho que depois desse só vai ter mais um de collapse Ou no máximo dois E aí já é o proof E aí já é o proof, ó Essa baladinha Sempre que tem, tipo O feat da rap line Eu fico Eu assumo que Vai ser a música mais focada no rap Às vezes não, né? Cara, mas não eu esperava isso Tá chegando, tá chegando Qualidade pouco comprometida aqui Mas é aquilo Não Talvez não rolou lágrima nesse vídeo Que milagre Então é aquela coisa Eu não tenho como testar os vídeos antes, né? Pra ver se tá bom a qualidade Porque senão eu vou ver a música Sabe quem ia ficar muito bem cantando Esse vocal aqui nessa música O Jim, né? Imagina o Jim cantando isso aqui Nossa É muita vibe dele Oh, que legal O Jim, no fundo Essa ponte foi boa Pra eu confirmar Sobre o que era a música, né? The song that will make you smile E é louco que Às vezes quando a gente tem Esse tipo de título, né? Tipo, a música Que vai fazer você sorrir A melhor música do mundo Geralmente se referindo A outra música Falando sobre o momento Que você tá ouvindo Uma outra música Mas não Essa aqui é literalmente É uma quebra da quarta parede De certa forma, né? É a música que te fará sorrir E preencher todos os seus vazios Dá pra aplicar isso A todas as músicas do BTS também Veja só Cartazinha Oh! É a melodia do vocal ainda Nossa, maravilhosa Nossa, maravilhosa Tocar a gaita é mó difícil Nossa, meu tom Nossa, como eu queria ouvir o Jin cantando isso Por algum motivo Lembrou um pouco As influências do Jin, né? Possivelmente, né? O estilo de cantar Vem muito desse estilo de música Sabe? Eu sinto Caramba, nem acredito Que esse vídeo acabou Mas fica até o final É rapidinho, né? Mas Com leves pra conta aí A minha favorita foi A com o Jason Derulo Aquele refrão vai ficar Preso na minha cabeça Estocado na minha cabeça Por muito tempo Ainda, né? Eu não vejo a hora Da gente Dar sequência Porque falta muito pouco Pra gente chegar no Proof, gente Vai ter muita coisa do Proof Pra ver Não só as demos Mas também o MV de Atsu Comic Que eu não vi até hoje O Dance Practice de Run BTS Também, né? Que loucura, gente A gente tá Perto do final Mas não vai ser o fim Não vai ser o fim Porque tem várias coisas Ainda que estão pendentes Pra eu ver Vários mamas Vários memeis Tem também as performances Das faixas pop Lá do BTS Em inglês Que eu não confiri também Que eu vou ver Só no final da jornada Eu decidi mesmo Mas É isso Eu espero que vocês tenham curtido Se eu deixei passar algum detalhe Por favor, comentem aí E me hype Pra as outras collabs também Preciso ver no guia Certinho quais são Mas Tamo chegando lá Tamo chegando lá Qualquer coisa Vocês confiram no guia Tá sempre na descrição É o primeiro link Da descrição Inclusive, tá? O nosso guia do BTS Lá Eu vejo certinho Tudo que falta Enfim Não quero me despedir Desse vídeo Mas o momento chegou Muito obrigado Por ter assistido até aqui A gente foi muito breve Porque ela era muito breve Mesmo Valeu Tamo junto Tchau Tchau